Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todo o pessoal. Galera, estou mostrando para vocês aí a situação que ficam micro-ondas por dentro. Eles vêm aqui para a oficina desse jeitinho e saem da oficina bem bonitinho, completamente diferente. Aqui dentro, pessoal, a gente limpa tudo, lixa, mata ferrugem e faz uma pintura bonita. Ele fica novinho de volta. Então, eu quero dizer para vocês que tudo é possível quando você quer trabalhar mesmo, né? Isso aqui você deixa ele espelhado, bonito, lindo. Fica novamente um micro-ondas novo e a gente vai estar fazendo esse trabalho aqui nos próximos dias. Depois de tudo prontinho, ele vai ficar assim, ó. Até mesmo defeitinhos na lata você pode catar. A gente pode tirar todos os defeitos. Olha esse aqui, ainda falta fazer a parte de dentro, ó. Olha aqui, ó. Toda a pintura vai ser feita aqui, tá? Olha lá dentro como é que tá. Aqui na porta, também ele danificou, né? Aí começa a saltar raíscas, dá estouro, dá estrala aí dentro da micro-ondas, começa a estourar, salta fogo e queima o magnetron. Inclusive, esse aqui queimou o magnetron. Então, vai ser tudo trocado, vai ser tudo feitinho. E depois a lata fica desse jeito aí, bonitinho. A lateral pra fora, né? Parece que tá novo. Certo, pessoal? E é assim que a gente faz aqui. Aqui mais um Electrolux. Também veio com defeitos, né? Isso não foi pra mexer na lata. Mas pra fazer... Consertar ele que tava queimado, né? Então, a gente consertou. Tá esquentando ótimo. Aí já mostrei em um outro vídeo aí o conserto dele. Então, é... Bastante trabalho aí, pessoal. Sempre tem. Quero lembrar os amigos aí que eu não trabalho em uma única cidade, pessoal. Por esse motivo, eu não tenho aqui uma oficina montada, certo? Porque eu trabalho em várias cidades, em vários lugares do Brasil aí. Em vários estados. Então, a gente não tem uma oficina montada aqui na cidade de Curitiba. A gente tá passando em Curitiba. Tá trabalhando em Curitiba por uns dias, né? Acredito que até o final do ano vai estar por aqui, né? E depois a gente vai pra uma outra cidade. A gente não fica muito tempo em um lugar. Porque a gente viaja bastante aí pelo canal Minha Casa é a Estrada. E daí é onde a gente tá. A gente tipo acampa, né? Mas nunca deixa de atender. E o número de telefone do WhatsApp é o mesmo. Pra atender os nossos amigos que contribuem com o canal. Também aqueles que fazem curso comigo, né? Que fazem curso à distância, né, pessoal? Porque eu ensino bastante gente à distância. Pessoas que me pagam aí uma taxa pequena, né? Por mês. Ou então, alguns nem é por mês. Tem alguns que até mandam aí uma contribuição conforme a máquina que ele pega lá. Conforme o valor que ele ganha. O lucro, ele me dá uma comissãozinha. Então, eu ensino eles também, tá? Tem dois jeitos aí de ensinar o pessoal. É por curso. Curso que você paga por mês. Ou então, essa outra forma aí que muita gente faz. Manda um pouco, uma contribuição por mês aí. Ou conforme a quantidade de serviço. E eu vou ensinando ele na hora que ele precisa. E a galera que quiser entrar pro curso, pessoal. É momento bom agora, tá, pessoal? Esse curso aqui é um curso prático. Você aprende fazendo. Eu vou ensinando você conforme você vai fazendo aí. Se você não vai praticar, não vai trabalhar com essas coisas que eu ensino. Então, nem inicie o curso comigo, tá? Só inicie o curso se você vai trabalhar. Se você tá interessado no momento de praticar. O que é praticar? É tá consertando, tá, pessoal? Se você vai começar a trabalhar. Mesmo que você não tenha experiência. Mesmo que você nunca consertou uma máquina. Mesmo que você não tenha conhecimento delas. Eu posso te ensinar e você se torna um técnico. A partir de agora mesmo, tá? Você não precisa saber. Você não precisa ter conhecimento de nada. Você pode iniciar, consertar uma máquina. Iniciar o curso consertando máquina, tá? Você pode começar aí. Combina aí com o pessoal. Com seus amigos, parentes. Todas as máquinas da família você pega aí pra você arrumar. E arruma clientes, tá? Quanto mais você tiver, melhor. Mais você aprende. Vocês dão uma olhada como tá por dentro aqui. Bagunça, sujo, cardido. Feinho, né? Mas a gente vai deixar ele bonito. Como eu já falei pra vocês. A parte de fora, vocês já viram. A gente dá um grau ali. E a gente vai fazer muito mais. Porque vai ser transformado assim. Micro-ondas vai ficar bonitinho. Tá, pessoal? Então, se vocês têm interesse em aprender. Em consertar. Quer fazer o curso comigo? É hora de aproveitar. Entra no WhatsApp aí. Vou deixar na descrição do vídeo. Você aprende a consertar tudo isso aqui. Na prática. Tá, pessoal? Eu ensino fazendo. Através de vídeos. E você faz as perguntas. E eu te respondo. Via WhatsApp. Mensagens. Tá? Ligação não adianta. Não liga que eu não atendo. Tá? Porque se fosse atender, não teria tempo pra gravar. Então, eu respondo todo mundo através de mensagem. De segunda-feira. Segunda-feira. Das nove até as quinze. Tá? Então. E é de segunda a sexta-feira. Agora, se você precisar. No final de semana eu estiver viajando. Mas se eu tiver a internet junto. É o lugar que pega a internet. Eu te respondo de lá mesmo. Mesmo no final de semana. Se você estiver apurado. Eu posso te dar uma força aí. Tá? Não é um compromisso meu. No final de semana. Mas ainda ajuda os amigos aí. Se precisarem. De repente o cliente quer uma máquina. Só no sábado. Ou só domingo. Porque é o único tempo que ele tem. Fala comigo que eu te ajudo. Beleza? Então. Entra em contato aí. Inicia o curso pagando agora. Apenas cem reais por mês. Já pode começar a consertar hoje. Tá? Tem gente que fala. Ah, mas tem que estudar primeiro. Aprender primeiro. Não. Não é assim. É na prática, gente. Eu vou pegar na tua mão. Não. Eu não vou pegar na tua mão. Porque eu tô longe. Lembra quando a professora pegava na mão da gente. Pra ensinar a escrever? É quase assim. Eu tô longe. Mas via WhatsApp eu te ensino. Quando você manda a foto da máquina. E diz o que não tá fazendo. O que digo o que fazer. Certo, pessoal? Você aprende já. É questão de quatro, cinco meses. E é técnico. Técnico mesmo. Tá? Aí você pode pegar em qualquer empresa. Só que eu não forneço certificado. Mas você sabendo trabalhar. Você pode entrar em qualquer empresa. E lá você consegue. Em qualquer escola aí. Você consegue um certificado. Simplesmente vai conseguir um certificado. Porque você já é um profissional. Entendeu? Mas certificado pra quem quer trabalhar autônomo. Não precisa. Eu até hoje não tenho. Beleza, galera? E vivo muito bem. Graças a Deus. E quer dizer pra vocês. Dá pra ganhar muito dinheiro. Consertando máquinas, geladeira, frizzes, micro-ondas, forno elétrico. Quer aprender? Aproveita agora. Tem chance. Tá, pessoal? Você pode pagar um pouco por semana. Ou pagar cem reais por mês. Como vocês quiserem. Nós se ajeitamos. É só mandar mensagem no WhatsApp. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá ok? Assista o vídeo. E veja a descrição. Vou deixar aí no WhatsApp. Entre em contato comigo. Comece a consertar as coisas. Aprenda. Monte a sua oficina. E comece hoje mesmo a consertar. Tem milhares de pessoas que já aprenderam comigo. E que já tá consertando com sua própria oficina. Pessoas que não conheciam nada. Começou. Como eu digo. Não comece estudando pra aprender isso. Comece fazendo. Consertando. Tá ok? Vamos lá. Vamos ver esse micro-ondas como é que tá, pessoal. Olha. A galera cortou até o fio dele. Agora eu vou ter que amendar o fio aqui. Olha aí galera. Vamos colocar na tomada. E vamos ver o que vai dar. A gente não sabe como tá a situação dele. Pode ser que saia alguma faísquinha. Pode ser alguma coisa. Mas a gente é acostumado com isso. Não tem medo de nada. Vamos colocar aqui. Ó. Eu nem coloquei um plug aqui. Eu vou colocar na tomada aqui. Só pra não ver. O negócio aqui é feito ao vivo e a cores. Tá pessoal? Não tem muita frescura não. Aqui é trabalho mesmo. A gente improvisa. Depois se prestar. Depois que a gente consertar. Vai prestar, né? A gente vai trocar aí. Colocar um fio decente, né? Porque esse fio aqui já tá muito curto, né? Tá. Vamos ver se vai. Algum estralinho. Ou se vai. Ó. Um barulho. Esse barulho é de micro-ondas ligado, pessoal. Tá? Um barulho de micro-ondas que tá ligado. Só que vocês perceberam. Quando eu liguei ele aqui. Não girou aqui, ó. Ele tem que girar isso aí. Certo? Agora. Vocês vão perguntar. Mas o que que tá acontecendo aí com o micro-ondas? Gente. Tem alguma coisa aqui. Que tá com problema. E esses problemas. Geralmente nós encontramos na chave deles. Tá? Esse problema. Ele fez esse barulho aí. Esse barulho geralmente. Quer dizer que alguma chave aqui tá com problema. É bem indicado isso aí. Esse barulho na chave. Alguma chave em curto. Alguma coisa em curto. E a gente vai ter que localizar quem é que tá aqui com defeito. Tá? Porque aqui tem chave que quando você coloca na tomada. Ele não vai poder fazer esse tipo de acionamento. Ele tem que se comportar com outro. Com outro formato. Tá? Agora então nós vamos passar o seguinte. Nós vamos examinar todas essas chaves. Aqui eu tô vendo que tem chave. Pessoal. Tem chave que ela é obrigada. Quando fecha. Ela desliga. E tem chave que quando fecha. Ela liga. Quando você abre a porta. Tem chave que faz uma função. Ó. Vamos ver aqui. Essa aparentemente tá bem. Vamos ver aqui. O estralinho da outra. Já tá mais fraco. Vamos ver aqui. Tá? Então aqui nós temos uma chave dupla. Aqui a gente tem uma chave dupla. Que faz dois tipos de funções. Quando ela liga. Aciona uma coisa. Quando desliga. Aciona outra. Por exemplo. Tem que acionar a porta. A porta aciona. A chave da porta. Aciona o. A lâmpada aqui em cima. A chave da porta. Vai acionar a lâmpada. Tá? Então nós vamos ver aqui. A chave de cima. Vamos ver aqui. Calma aí. Agora vamos ver com a chave. Com ele aberto. Vamos ver com ele. Com o microondas. Com a porta aberta. O que ele vai fazer? São dicas grandes. Importante. Ó. Tá vendo aí? Veja pessoal. Como tem um curto aí. Errado. Tem coisa errada. Quando eu coloquei aqui. Ele quis funcionar. Ó. Tá? Só que na hora que eu fechei a porta ali. Ó. O barulho muda. Vamos ver. Tá? Vou ver certo. Tá? Tá funcionando quase tudo. Mas não acionou o ventilador aqui. Com a porta aberta ele até acionou o ventilador. Só que não permaneceu. Então a gente vai ver se é um defeito. Numa chave ou na placa. Olha ali. Quer ver? Tá funcionando. Mas pra funcionar direito. Tem que acionar. Esse ventilador aqui. Sem o ventilador pra jogar o ar lá. Não vai resolver. Deu pra ouvir o barulho do transformador. Que tá bom. Deu pra ouvir o barulho do magnetron. Então a gente vai continuar nessa busca aí. Pra encontrar qual a peça que tá com defeito. Alguma coisa. Tô dizendo pra vocês. Vamos seguir a chave dele. Ok? Podemos ver que esse fio. Olha aqui ó. O fio marrom que tá vindo aqui pessoal. Tá? Vamos seguir ele pra você ver onde ele vai. Segue o fiozinho marrom. O fiozinho marrom vai aqui ó. Tá? Nessa chave do meio que é uma chave dupla. Certo? Então a gente já volta com vocês aí. Na sequência. Tá pessoal? Não nesse vídeo. Mas no próximo. Passo a passo. Não podemos fazer tudo em uma vez só. Só vou clarear um pouquinho mais aqui. Pra ficar melhor pra galera aí. Tá pessoal? Então olha aqui. Fechou. Funciona. Abriu. Para. Todas essas dicas vocês vão aprender dentro do curso. E no decorrer dos dias. Até mais pessoal.